Dr. Eduardo, boa noite. Mais um ano com o Bloco Folha, atraindo não só a família Folha, mas também o público em geral, que cada vez mais com a divulgação. A gente vem percebendo que outras pessoas também não aderiram. Mas fala aí um pouquinho, por favor, Dr. Eduardo. Nós estamos na oitava edição. Começou como uma brincadeira de alguns poucos, o pessoal da Folha, do grupo, dos setores, inclusive, do açúcar, do alto. E é uma coisa que começou muito incipiente, mas a coisa foi ganhando uma dimensão, uma dinâmica própria. E essa é a coisa que começou como uma brincadeira de alguns, hoje é uma realidade. Nós estamos na oitava edição com expectativa grande, com colaboradores, patrocinadores. Só que nós estamos tendo a pretensão de incorporar a agenda do Carnaval a esse período momesco, com imprensa que vai, que é o nosso bloco. Que não é um bloco nosso. Na verdade, é um bloco que se incorpora aqui ao centro do Recife, com a legião de participantes e de foliões. Animado para isso aí? Estou. Não sou um folião exemplar, mas eu quero me incorporar a essa alegria, a essa dinâmica. E quero, sobretudo, confraternizar. É sempre um momento de celebração, de descontração, de valorização das nossas manifestações mais caras, da tradição de Recife e de Pernambuco. De um Carnaval animado, de um Carnaval participativo, de um Carnaval de paz, de um Carnaval de solidariedade, de fraternidade. De maneira que nós estamos muito felizes de estar incorporados a essa frente, que é o nosso imprensa que vai. Obrigado.